Se formos ver o consumo de televisão, pelo menos nos últimos dados que eu vi em termos internacionais, temos um consumo de televisão a decrescer. Curiosamente, em termos internacionais, temos um consumo também de programas em diferido, portanto, de programas pré-gravados, também em decrescimento. E depois temos cada vez mais o streaming a crescer e de uma forma acentuada. Isto passa, por um lado, pela revolução que aconteceu na própria internet e o aumento da largura de banda, que de outra forma não permitiria este tipo de modelo. Mas este tipo de modelo também tem alguma limitação tecnológica. Por um lado, em termos daquilo que é a neutralidade da rede, que é que tem, digamos assim, prioridade em termos de passagem nessa mesma rede. E, por outro lado, numa outra paradigma complementar, que é o paradigma do mobile, porque o consumo se tenderá a ser cada vez mais feito no mobile. E, obviamente, no mobile ainda não temos a disponibilidade de rede e capacidade de utilização da rede que temos atualmente. Isso irá acontecer depois com o 5G, certamente, e com a transição que há da utilização das frequências em sistema artesiano. E daí também a revolução que está a haver a esse nível, nomeadamente, em termos da própria televisão. Nós já conhecemos, por exemplo, uma revolução que foi a passagem para a TDT, mas haverá depois uma outra TDT que vai utilizar outras frequências, que terá outro tipo de características e que vai obrigar, inclusive, a boxes diferentes, etc. Mas isso é outra questão complementar. Mas, voltando ao problema base, o que nós temos hoje em termos de televisão, vamos ver, os próprios operadores de televisão por subscrição tradicionais já estão eles próprios a introduzir OTTs. E o modelo de OTTs que nós estamos a conhecer baseia-se em vários fatores. Por um lado, mudança de hábitos de consumo. E, como eu estava a dizer há pecado, em termos de análise, se a televisão já está, em geral, um pouco abaixo dos 50% do consumo de vídeo, também se verifica que na faixa, por exemplo, a partir dos 45, 49, a televisão continua a ser dominante. Na faixa entre os 16 e os 24 já se verifica exatamente o contrário, já está abaixo dos 25% do consumo televisivo. Portanto, também há diferenças substanciais em termos de faixas etárias, embora depois a média possa esconder um pouco essa lógica. Não deixa de ser curioso que hoje, em algumas OTTs, nomeadamente a Netflix, se consome ficção e séries numa lógica um pouco parecida com aquilo que é o consumo de telenovelas. Ou seja, tudo seguido, tudo na... Portanto, ou numa lógica que até se aproxima, em muitos casos, os filmes. Há um outro fator descriptivo importante aí que é... Vamos ver. O sistema televisivo funcionava fundamentalmente com oligopólios. Ou seja, se fomos em televisão normal artesiana, era RTP, a SIC e a TVI, por exemplo, no caso português. Em outros países podiam não ser três, podiam ser quatro ou cinco, mas era um número relativamente pequeno que controlava o mercado. Depois passámos para a difusão de múltiplos canais, e a difusão por satélite, ou por IPTV, ou por cabo. E essa lógica dos homopólios manteve-se. Portanto, se olharmos para o caso português, temos três ou quatro grandes empresas. Temos a NOS, temos a Altice, a Novo e, neste caso, a Vodafone, que ganhou uma relevância significativa. Mas são sempre três ou quatro. E, portanto, eles controlam o mercado. O que a Netflix vem introduzir foi uma revolução, mas essa revolução só foi possível exatamente por causa também da revolução anterior tecnológica. Ou seja, se não houvesse internet e internet manda larga, isto não era possível. E foi à procura de um segmento de consumo e introduziu um outro fator, que, infelizmente, até agora, a maioria dos operadores de televisão por subscrição não conseguiram introduzir, que foi a possibilidade das pessoas consumirem de uma forma diferente. Porque, no fundo, o que aconteceu na maioria dos operadores de cabo e de satélite, etc., foi expandir o modelo anterior. Portanto, havia dois ou quatro ou cinco ou dez canais, passamos para mais. Havia poucos canais temáticos, aumentamos o número de canais temáticos, mas foi estender o mesmo modelo. O que a Netflix e outros operadores da OTT vieram para emitir foi outra lógica diferente. Foi um consumo disruptivo, um consumo organizado por temáticas, um consumo que utiliza a inteligência artificial para descobrir o que é que as pessoas querem, como é que querem e o que é que querem ver. E, sobretudo, também uma nova lógica que foi a introdução de conteúdos exclusivos, que foi muito relevante em termos da estratégia do grupo. Ora bem, de certa forma, alguns dos operadores tradicionais estão a responder a isso, criando as suas próprias OTTs, inclusive até os próprios serviços públicos, etc. E, portanto, está a haver uma resposta a esse nível. O salto que está para ser dado, e deve ter visto o anúncio recente do Sofia do Grupo Altice, e será uma tendência, provavelmente, relativamente forte. Porque há duas coisas que não se percebiam até agora nos operadores de telecomunicações, televisão por subscrição tradicionais. E quais eram essas duas coisas? Primeiro, eles não precisam de ver quais são as audiências. Eles sabem, ou através das boxes, o que é que a pessoa está a conseguir, como, quando, etc. E esse potencial de informação, e esse big data, se quiser, que eles têm, não estava a ser utilizado. Então, isso é muito mais eficaz do que as audiências medidas tradicionalmente pela GFK. Não usam, não usavam. Segundo, perceberam, e esse caso do Sofia é um caso evidente, perceberam que as pessoas hoje podem, em muitos casos, organizar-se mais por lógica de conteúdos do que uma lógica de canais. E, portanto, no fundo, o que eu estou a tentar é transpar o modelo que já existe nas OTTs e que já existe frequentemente na internet para um modelo também televisivo. e isso, digamos, que há uma capacidade de resposta em relação à mudança de paradigma que está a existir. O que não deixa de revelar um aspecto importante é que as erupções e as mudanças tecnológicas são sempre muito relevantes e são muito significativas. Mas elas só têm impacto específico quando se interrelacionam com o mercado e com a economia. E quando, nomeadamente, é possível depois transpor isso para o modelo económico. Porque nós vemos muitas revoluções tecnológicas que nunca tiveram um modelo económico e que, embora fossem muito interessantes, não tiveram depois um impacto significativo. Ora bem, o que está a acontecer atualmente é que essas erupções, nomeadamente a internet de banda larga, permitiram o aparecimento de novas formas e novos modelos de negócio que puseram em causa o anterior. E o que é que normalmente acontece aí? Os players do modelo anterior ou reagem ou desaparecem ou, pelo menos, vão perdendo posição. Não deixa de ser interessante isso, só para terminar esta questão. Quando nós comparamos aquilo que está a ser a resposta dos operadores de televisão por subscrição, dos operadores de telecomunicações em relação às OTTs, e não é só os operadores de televisão por subscrição, são também alguns operadores de telecomunicações que não têm especificamente televisão por subscrição, não em Portugal, mas noutros países, nós verificamos que eles estão a conseguir responder. E estão a criar modelos de negócio alternativos, estão a criar produtos similares àqueles que os outros produziam, ou seja, uma resposta é normal. O que é triste e profundamente frustrante, se quiser, é que no caso da comunicação social tradicional, nomeadamente na imprensa, essa revolução não foi dada. Ou seja, os players e os principais players de negócio dos meios de comunicação social tradicionais, particularmente no caso dos jornais, acharam que o saldo para a internet era suficiente e para o jornalismo digital, não perceberam que, em alguns casos, não tinham escala e que tinham que se unir em vários aspectos a outros players do mesmo mercado, não perceberam a revolução, acharam que resolviam o problema reivindicando uma parte dos direitos, em alguns casos, não percebendo que já estavam fora da cadeia de valor ou que o seu contributo para a cadeia de valor, até em alguns casos, já era relativamente secundário, não era o fundamental da nova cadeia, nomeadamente de empresas como a Google ou Aparecidas, e não se adaptaram à mudança. Nem fizeram, em alguns casos, alianças com os players naquelas áreas, nem aceitaram ser integrados nesses mesmos players, porque uma estratégia possível é, quando eu não consigo responder, ou seja, responderam um pouco como as mercearias no caso dos IPA mercados em Portugal. Portanto, não perceberam a revolução, não mudaram, e em alguns casos, no fundo, o que eles pedem é, mas o mundo antigo era muito melhor que o novo. Ora, isso não resulta normalmente em termos da lógica de negócio. E, portanto, uma parte dos problemas que existem em alguns desses players tradicionais, inclusive, em alguns casos, no próprio setor televisivo, mas não só, foi que não houve um ajustamento à mudança tecnológica. E os players que não se ajustavam a essa tecnológica tendem a desaparecer. E a nostalgia em relação àquilo que era a comunicação social tradicional, pode ser muito interessante, mas, eu continuo a medir a força dos automóveis em cavalos, mas já não anda a cavalo, ou pelo menos não anda a cavalo para me deslocar de casa para o emprego, não é? Pronto, e esta mudança de paradigma não foi percebida. E, em alguns casos, ainda temos um outro problema, que é hoje não entenderam a perda de relevância.